Olha essa imagem que bonita, é um moletom, é aquele conjunto de lãzinha que você queria, tem moletom de vários, a partir de 35 tem aqui pra vocês, hein, gente? É disso que eu tô falando, o pessoal fala assim, Fernando, queria ver na imagem aberta, tá aqui, ó, na imagem aberta pra você, todos os conjuntos, e abre na madrugada, ficam até as 11h30 da manhã, mais ou menos, vou mostrar tudo isso, hein? Peças a partir de R$35,00, gente, essa daqui joga, olha que bonita, e várias cores, hein? Eles têm conjunto, tem só a calça, se precisar, e tem também a cargo, hein? Essa daqui é a cargo, hein, olha só, vou mostrar no detalhe pra vocês, olha isso, muito bom, hein? Vou mostrar, gente, nos detalhes pra vocês, que eu sei que vocês gostam, hein? Olha aqui, ó, é esse o moletom que você queria, essa aqui tem bolsinho, é de R$35,00, hein? Já já vou falar dos preços da outra, hein? Tem muitas cores, e aí tem também a lãzinha, que já já vou falar também, aproveitar pra pedir, deixar aquela curtida, você que cai no vídeo, você que acompanha sempre, você que passa por aqui pelo canal, e dá uma olhadinha pra baixo ainda, você não é inscrito, inscreva-se, tem um sininho do lado, você já pode apertar também, pra receber todas as notificações. Mas, onde que eu estou? O pessoal fala assim, Fernando, não sei andar no Brasil, me perco, então vamos lá. Aquela esquina ali, onde está escrito Valtier, bem ali, é a esquina da Alexandrina, essa daqui, né? Essa aqui, na verdade, essa aqui é a Vitor Hugo, esquina com a Valtier. Se você for pro lado de lá, você já tá ali, na próxima esquina, vai chegar onde? João Teodoro. Então, vai chegar aqui, ó, Galeria Valtier, é o número 99 da Valtier. Na madrugada, ele deixa aqui montado, ó, tá montado aqui, os molecones estão aqui, olha só, todos aqui, e aí, se você chegar durante o dia, depois das 5 e meia da manhã, você pode entrar, que eles ficam até mais tarde aqui. Então, mas acabei o número 99, vou conversar com o pessoal lá, e vou mostrar a loja aqui dentro também, ó. Passou uma banca, aqui 83, é o box de número 84, não tem como errar, gente. A lãzinha é de qualidade, olha isso, gente, sensacional, hein? E tem muitas cores, do lãzinha tá quanto mesmo? 60. Lãzinha, que é esse daqui, está 60, esse, esse, esse aqui, conjunto, né? Conjunto. Tamanhos deles são? PMG. PMG. Aí, eu cheguei aqui na calça, por exemplo, na calça de moletom, que é a cargo... 45. 45 reais, é isso? Isso, PMG, hein, gente. Fernando, eu queria a calça sozinha, tem uma cargo sozinha, posso levar a 45, é isso? Isso. Aquela joga dali é 45, a cargo? 45. E se não for cargo, se for joga, só é 35, é isso? Tranquilo, hein, gente. E as cores são todas essas aí, ou tem mais também? Olha aqui, olha, gente, quantas cores, olha aqui. Preto, verde militar, o caramelo, o cinza, o verde clarinho, o verde água, esse branco off, tá tudo aqui, hein, gente? Olha os conjuntos aqui, as cores também, gente. E conjunto, vou falar de conjunto, tá lá fora o conjunto, né? É, 60 e 70. Tem de 60 e 70? Mostra pra gente, vou mostrar, vamos lá. Conjunto é esse aqui, gente, ó, estão vendo aqui? Esse aqui é o de 70, porque ele é cargo. Esse do lado, que eu vou mostrar o caramelo aqui, é 60, o conjunto de moletom. Moletom de qualidade, vou mostrar a parte de dentro, olha só. Olha aqui a parte de dentro, como é que é? Flanelado. Flanelado, estão vendo aí, ó? Dá pra ver na imagem, né? É esse daqui. Muito bom, bolsinho. Olha isso, hein, gente. Trabalho bem feito. Muito bom, gente, ó. Tranquilidade, hein? Isso aqui é tranquilidade pra levar e vender bastante. E aqui, o que que é seu também, esse aqui? É uma blusinha, parece no Ribana? É Ribana. É Ribana mesmo? Isso, isso aí é tá... Olha aí, ó, Ribana, gente, olha aí, ó. R$18,00 do varejo, atacado 15. R$18,00 do varejo, atacado 15. Ah, o moletom vende varejo também? Vende. Vende, presencialmente, gente. Gente, pra entrega, né? São só de sexta e sábado, né, vindo aqui. Sexta e sábado é tranquilo pra comprar no varejo, hein, gente. Durante a semana ele atende mais. Aqui na banca, quantas peças pra ser atacado? Pode levar umas cinco peças? Dez, tá bem? Dez. Pra envio, também dez, hein. Só nas excursões, hein, gente. Só excursões. Fernando, ele não faz Correios? Não. Pra Correios, você tem que pedir pra assessoria. As meninas da assessoria vêm, compram pra você, juntam com outras compras, entregam tudo nos Correios. Gostei do fornecedor. Marca bem o número ali, ó. Galeria Valtier, número 99, da Avenida Valtier. Vou mostrar o cartãozinho, hein. Tá aqui o cartãozinho na tela, pra você tirar o print. Olha só. Rede social Eulogia Modas, com dois As, hein. Banco 84. Tranquilinho, gente? Maravilha, hein. Bom, gente, tem um Ribana ali, que é manga longa. Tá por 25. Vou até mostrar. E esse daqui, que cores tem o Ribana de 25? Preto, cinza e o off, vai chegar. Preto, cinza e off. Tranquilinho, hein, gente. PMG. Maravilha, hein. Fornecedor bom, hein. Se você gostou do fornecedor, tranquilo, hein, gente. Quando vier pra cá, fala, ó, vi com o Fernando, gostei, quero colocar na minha loja. Vai fazer um bom negócio e vai colocar esses produtos com essa qualidade aí. Tranquilo. Se você vier ao Brás, pode vir com tranquilidade também comprar. Eles ficam até as onze e meia da manhã. A partir de uma hora, o rapaz já tá aqui aberto. Inclusive, tá lá, pô. Uma hora ele já tá aqui, né. Às vezes, meia-noite. Segunda-feira chega mais cedo ou não? Meia-noite. Segunda-feira, meia-noite, o homem já tá aqui, hein, gente. Então, tranquilo, hein. Bom, obrigado pra você que ficou até agora. Você tá aqui, o nosso amigo que falou, ó, Fernando, passa ali gravar, porque tem um produto bacana. Corre aqui. Eu tava passando ali na rua. Ele falou, venha. E eu vim gravar, porque muita gente me pede esse produto, que é um moletom com qualidade, com preço bom. Um abraço a todos que ficaram. A curtir do comentário nos ajuda bastante. É claro, quem quiser fazer aquela doação de um café na madrugada, eu aceito muito estar aqui o Pix do Carreal. Um abraço. Tchau.